Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. Um momento importantíssimo, certo? A construção dessa entidade, hoje sendo feita, selada, com o voto de mais de 200 vices. Estamos aguardando algumas até as 5 horas da tarde. Começou desde 8 horas o processo eleitoral e é mais uma entidade democrática para lutar pela categoria dos vice-prefeitos. Vice-prefeito esses que tem peso no processo eleitoral, que ajudam no processo da eleição, que ganham e que com certeza querem atuar junto aos municípios, junto com o prefeito, capitalizando projetos, ajudando as comunidades, sendo a mão, o braço direito do prefeito do dia a dia. Sabemos que o vice não é eleito para ser o prefeito da cidade, mas sim para ser um parceiro, para também colaborar, para viajar e buscar as expectativas que a cidade anseia. Porque quando vai para o palanque, tanto o prefeito promete as coisas como o vice também. O vice sempre é de um povoado, do distrito, da comunidade, então o vice precisa de certa valorização. Essa entidade vem nascendo como uma entidade de suporte, assim como tem a UPB que vem e fortalece os prefeitos, a UPB vem para valorizar e dar o suporte aos vice-prefeitos. Nós vamos ter serviços a serem oferecidos pela entidade, como serviços contábeis e jurídicos, como assessoria de saúde para os problemas que os vice possam ter nos munícipes de saúde, assessoria de projetos. Nós vamos ter diversas outras modalidades de apoio que os vice vão ter dentro da entidade e também vai ter a nossa PEC. A PEC que vai para Brasília, nós temos uma marcha, que vai ser no dia 20, amanhã a marcha do Governo do Estado, às 9 horas, na Serim, onde a gente vai estar justamente apresentando a diretoria eleita, apresentando o que nós queremos que o Governo do Estado faça parceria com a entidade, solicitando do Estado apoio para os municípios, dos devidos vice-prefeitos, todos vão estar lá. E na marcha do dia 23, desse mês de abril, estaremos indo para Brasília, todos os vices voando, convidados do Estado da Bahia, com a perspectiva de aprovarmos, levarmos a nossa PEC para dar entrada com a Secretaria-Geral da República e também aprovarmos projetos nos ministérios para as nossas cidades da Bahia. Foi uma iniciativa que surgiu a partir de grupos de WhatsApp e a gente achou interessante, na verdade, porque é uma articulação, mais uma articulação, para que a gente possa, enquanto vice-prefeito, buscar melhorias para os municípios. Então, eu acho que o grupo está de parabéns e Carlos, que vai estar à frente da nossa instituição, a partir de agora, tem esse desafio de consolidar esse trabalho a partir de hoje, com o início desse trabalho. A chapa é uma chapa de várias cidades. Você percebe o presidente, sou eu, Carlos, vice de Caldeirão. Você tem o vice institucional, que é Massinho, de Santa Luz. Você tem o vice de Manuel Vitorino, que é Silvanei. Você tem o secretário-geral, que é Genildo de Salbara. O segundo secretário, que é Rosimeire, de Nordestina. O primeiro tesoureiro, que é Mário de Camamu. E o segundo tesoureiro, que é Zebim de Muritiba. Aí vem todo, 10 do conselho efetivo, o conselho fiscal, e mais 27 coordenadores territoriais. A chapa é composta por 44 vice-prefeitos. E depois, de eleita a chapa, hoje à noite, a gente vai publicar também os 10 coordenadores territoriais. Muito importante essas articulações. O município pequeno tem se organizado e tem mostrado que as decisões não precisam estar só na capital, só aqui em Salvador. Elas precisam estar nos territórios, elas precisam estar nos municípios menores, para que mostre a força desse trabalho. Então, parabéns pela articulação. E a gente está aqui hoje para dar esse apoio, enquanto vice-prefeito do município de Alísio Medrado, para que a gente possa fazer com que as políticas públicas possam chegar cada vez mais àqueles que mais precisam.